O homem, identificado como Luciano Salles da Costa, de 29 anos, foi morto a pauladas no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. A vítima estava bebendo em um bar quando houve um desentendimento com um homem, identificado apenas como João, que foi preso em flagrante na manhã de ontem e confessou o crime, alegando que estava discutindo e terminou matando. De acordo com o delegado Danúbio Dias, da Delegacia de Homicídios, o crime está elucidado com a prisão de João Batista Filho, de 35 anos. Segundo ele, eles estavam brigando por causa de uma aguardente.